E por meio de uma carta enviada à Câmara de Vereadores, o prefeito afastado de Três Barras pediu renúncia do mandato, viu? Vamos falar com a Poliana Rodrigues ao vivo, ela tem os detalhes. Estamos falando o que? Operação Mensageiro, então mais um prefeito que se afasta, Poliana. Oi, Sabrina. Boa tarde novamente pra você e a todos. Sabrina, essa história aí da Operação Mensageiro já virou uma novela, né? Em que cada capítulo a gente tem uma novidade diferente. Inclusive, recentemente nós falamos que o prefeito de Três Barras, que é o Luiz Chimoguiri, ele foi afastado do cargo e agora ele renunciou ao cargo. Inclusive, como você disse aí, já fez esse pedido através de uma carta enviada à Câmara dos Vereadores lá da cidade. Em julho, a Câmara de Vereadores aceitou a denúncia de cassação do mandato do prefeito. Na época, ficou estabelecido que uma comissão teria 90 dias pra poder encaminhar o pedido de cassação. Só que, depois que ele virou réu na justiça, então, ele decidiu, de fato, renunciar ao cargo. A cerimônia de posse da prefeita interina, que é a Ana Cláudia da Silveira, aconteceu hoje, lá na cidade, hoje, às 9 horas da manhã. E, além do prefeito, Luiz Chimoguiri, o vereador Edenilson, do PSD, também foi preso, acusado de participar do esquema de corrupção. Esquema que a gente já vem falando bastante sobre essa operação mensageiro, que é considerado o maior esquema de corrupção do estado de Santa Catarina. Esquema que envolvia pagamento de propina para beneficiar a empresa que prestava serviços de coleta de lixo em vários municípios aqui do estado. E a gente tem a informação que, só em três barras, a investigação apontou que foram repassados mais de 1,4 milhão de reais para três agentes públicos do município. Então, essa história aí que já virou uma novela. Vamos ver aí quais serão os próximos capítulos, né, Sabrina? Com você. E que capítulos, né, Poliana? Porque, de repente, é réu, daqui a pouco renuncia, cada cidade aqui da nossa região a gente sempre destaca, porque, infelizmente, é um trabalho que afeta uma gestão de um município. Obrigada novamente, Poliana.